Bom, dando continuidade então ao nosso conteúdo aqui, vamos falar sobre os Copy Motivators, tá? Eles são os principais motivadores que o ser humano utiliza para tomar uma decisão. Então, todo tipo de decisão que a gente toma no nosso dia a dia é baseado em algum desses motivadores, que é o que a gente vai estar analisando agora nessa aula, tá? Então, vamos lá, conhecer cada um deles. O primeiro motivador é ser aceito. A verdade é que o ser humano quer ser aceito de alguma forma, em algum lugar. A gente pode dizer que não, a gente pode falar, ah, eu não ligo de ser aceito, eu sou assim, eu sou rebelde. Mas até mesmo quem é rebelde, até mesmo quem é, digamos, um outsider, né? Fora da sociedade, fora do padrão, acaba querendo ser aceito pelas pessoas que são do mesmo grupo, entende? Então, até as pessoas que, sei lá, não gostam de... as pessoas que não gostam de funk, elas querem ser aceitas pelas pessoas que não gostam de funk. Os roqueiros querem ser aceitos no grupo de roqueiro. Então, a gente sempre busca uma tribo, porque isso é instintivo do ser humano. A gente quer estar com um grupo que a gente se sinta bem. Porque, ao longo da nossa história, pra sobreviver, a gente sempre viveu em tribos, sempre viveu em grupos. Então, esse instinto ainda existe hoje em dia de uma forma diferente. Porque a gente não vive os mesmos perigos, os mesmos desafios no tempo das cavernas, obviamente. Mas hoje a gente vive os nossos desafios mais psicológicos. Então, por exemplo, uma pessoa fica depressiva, muitas vezes, porque ela não se sente aceita onde ela está. Ela sente que a família dela não aceita ela do jeito que ela é. Não é verdade? Tem muito isso com LGBT, que tem a questão da intolerância da família. A questão religiosa também, que tem bastante intolerância. Então, a pessoa acaba sendo aceita em um outro grupo, mas ela acaba sendo renegada pelo grupo que ela cresceu ou que ela ama. Então, a aceitação é um motivador muito importante. Como você pode usar isso pra venda? É justamente, muitas vezes, criando uma comunidade. Então, pode perceber que muitos produtos de sucesso, eles têm comunidades. E lá você entra e você se sente aceito por aquela comunidade. Você se sente em casa. E isso faz com que a pessoa, qualquer empresa, ela tenha sucesso por ter uma manutenção da galera ali. Eu, por exemplo, fui uma vez no lançamento do meu sucesso. Foi no cinema, teve lá um vídeo, depois teve o bate-papo. Então, quando eu sentei naquela sala e vi a galera toda, eu me senti aceito ali. Por quê? Porque era uma galera que estava na mesma vibe que eu. Ou seja, o empreendedor que está buscando se aprofundar, entender mais sobre negócios, etc. Logo, o meu sucesso, ele conseguiu criar uma comunidade de empreendedores. E quando tem esses eventos, a galera se reúne, faz networking, se diverte. Porque todo mundo sente ali que não vai ser julgado. Todos se sentem aceitos. Outro ponto legal aqui é ser apreciado. Então, a gente quer que as pessoas gostem de nós. Eu gosto de dar o exemplo dos donuts. Todo mundo que já viu filme de Estados Unidos, de Hollywood, sabe que o policial, tem sempre aquele policial gente boa que chega com uma caixa de donuts no escritório, na delegacia. E todo mundo, ô que legal, donuts, que delícia e tal. Isso é o querendo não ser apreciado. Ele quer ter aquele momento, ele quer que as pessoas apreciem a atitude dele, ele quer que as pessoas apreciem a presença dele. Então, pode perceber que no nosso dia a dia, em algum momento a gente sempre busca essa apreciação, de certa forma. A gente quer que as pessoas, elas se sintam confortáveis com a gente e ao mesmo tempo elas gostem das nossas atitudes. Porque isso faz com que a gente consiga também, querendo ou não, aumentar o nosso engajamento dentro daquela tribo. Beleza? O terceiro ponto é sentir-se bem. Não é nenhuma surpresa. A gente quer se sentir bem sempre, o máximo possível. Até porque a sensação oposta a isso é muito desagradável. Quando a gente se sente deslocado, quando a gente se sente doente, quando a gente se sente mal, a gente não está feliz. Então, sentir-se bem é uma busca constante que a gente tem nas nossas vidas. Outro ponto, sentir-se importante. Esse é legal. A gente busca isso de diversas formas no dia a dia. Muita gente busca isso na questão acadêmica. Então, ela sente que se ela tiver um doutorado, ela vai ser importante na área dela. A outra pessoa sente que quanto mais seguidores ela tem no Instagram, mais importante ela é. Tem outras pessoas que sentem que a importância está nos atos que ela faz como voluntária. Então, varia muito de pessoa para pessoa, mas é sempre o mesmo padrão. A gente gosta de se sentir importante para aquilo que faz sentido para a gente. Então, é você entender isso na cabeça do seu público. Como eu posso ajudar o meu cliente a se sentir importante relacionando isso à minha marca? Então, é uma forma bem bacana. Existe muito isso com o Harley Davidson. Harley Davidson, eles têm a questão de grupo. Então, o pessoal, os motoqueiros se juntam, eles se sentem bem. Eles se sentem na tribo deles. E também se sentem importantes quando eles saem com aquelas motos da hora, fazendo aqueles barulhos, chamando a atenção. Então, é o momento dele. De certa forma, você está trabalhando os motivadores vários ao mesmo tempo. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro também é um motivador bacana. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia, sem dinheiro, não dá para fazer nada. Então, obviamente, quando a gente fala de dinheiro, a gente motiva todo mundo. Então, o marketing multinível é um exemplo disso. Eles colocam lá carrões, mansões, viagens chiques, etc. Por quê? Porque eles sabem que a pessoa que está assistindo aquilo, quer, além de dinheiro, quer se sentir importante também. E tudo isso, eles juntam vários motivadores ao mesmo tempo e fazem com que a gente fique motivado a entrar naquela determinada pirâmide. Mesmo que a gente saiba que é ilegal, justamente porque a gente quer ter aquelas experiências. A gente quer que as pessoas vejam a gente como sendo um sucesso. A gente quer viver aquelas experiências que a gente nunca teve oportunidade. Então, é um golpe baixo ali, muitas pirâmides fazem. Mas, querendo ou não, eles usam esses motivadores. Economizar dinheiro, aí vem na outra ponta, né? Em vez de ganhar dinheiro, economizar. Que é, por exemplo, o que muitos eletrodomésticos fazem. Se você for ver, muitos se vangloriam por ser extremamente econômicos. A gasolina também, carros, né? Carros econômicos também chamam a atenção. Então, tudo também que faz economizar dinheiro, também acaba ativando um outro motivador, que é a aversão à perda. O que é a aversão à perda? Muito mais do que a gente querer ganhar, a gente tem medo de perder. A gente não gosta de perder. Pode perceber, se você encontrar 20 reais agora no chão, você vai ficar feliz. Mas, se você perder 20 reais agora, você vai ficar muito puto. Você vai ficar bravo o dia inteiro. Seu ignorante, seu idiota, por que eu fui perder 20 reais? Por que eu não reparei? Onde eu deixei cair? A gente vai perder o dia inteiro pensando nos 20 reais. Agora, quando a gente ganha os 20 reais, a gente vai lá, compra, sei lá, um saco de arroz, e acabou. Acabou a felicidade. Então, a aversão à perda, ela é muito forte. A gente não gosta de perder. Então, economizar dinheiro é um motivador muito poderoso. Outro ponto, economizar tempo também. Então, é um motivador muito forte. Principalmente, se você trabalha com produtos que o tempo faz muita diferença. Digamos que a instalação, hoje em dia. Pode perceber que sistema de segurança, eles fazem a instalação no mesmo dia. Para quê? Para economizar tempo. Recentemente, eu fui fazer uma vistoria do meu carro. Eles foram retirar o carro na minha garagem. Então, eu não tive que levar o carro até a mecânica. Eles foram até a minha casa. Então, eu economizei meu tempo também. Então, tudo isso é gatilho muito forte para a gente escolher aquela marca, aquela empresa. O que mais faz a gente economizar tempo é o que a gente mais quer. Por exemplo, por que que avião, muitas vezes, é preferência em relação ao ônibus? Além do conforto, obviamente, tem a questão do tempo. Para o Rio de Janeiro, de São Paulo-Rio, você faz em 40, 50 minutos, uma hora no máximo. Agora, de carro, de ônibus, você faz em 6, 8 horas aí. Eu já peguei trânsito já e demorou até mais do que isso. Então, economiza tempo no avião. Outro motivador é facilitar o trabalho. Então, tudo que facilita algum tipo de trabalho também é um motivador muito forte. Por exemplo, se você for espremer limão com a mão. Você vai lá, espremer, espremer, espremer. Aí, alguém vai lá com espremedor de limão, você coloca no meio, aperta, pronto, saiu todo o suco do limão. Você, putz, economizou um trabalhão. Você facilitou muito aquela ação. Então, isso acaba trazendo muito retorno. E você pensa que é uma coisa meio besta, né? Tipo, espremedor de limão. Mas, se você for olhar a Polishop, ela é muito forte nisso. Eles têm uns ralador animal, não sei se vocês já viram, mas que rala cenoura, rala qualquer tipo de legume, mó rápido. Então, eles economizam tempo, facilitam o seu trabalho, e tudo isso já é um conforto enorme. E eles vendem milhões com produtos que têm essa premissa de facilitar o trabalho. Eu lembro que meus pais, uma vez, compraram um tal de vaporino. Acho que era isso. Era um produto da Polishop também, que é pra limpar sofá. Então, era um vaporizador que, em vez de você ter que ficar esfregando com bucho, em vez de você ter que jogar água quente, você ficava passando no sofá assim, e saía toda sujeira. Quando a gente comprou, a gente percebeu que não era tão fácil assim. Mas, por que meus pais compraram? Porque, teoricamente, facilitaria o trabalho de limpar o sofá. Então, é um motivador extremamente poderoso. Ganhar segurança também é um motivador muito legal. A gente pode olhar isso em carros. Então, carros mais seguros, casas mais seguras, bairros mais seguros, principalmente família. Família preza muito por isso. Então, se você trabalha com público-alvo de gente com filhos, a segurança é sempre um diferencial. Quanto mais segurança você puder oferecer pro pai e pra mãe, mais retorno você vai ter. Então, assim, não sei qual é o tipo de produto que você vende, o tipo de produto que você trabalha. Mas, se você transmitir isso pro seu cliente, você vai perceber que sua conversão vai aumentar muito, ainda que você não mude o produto. É só você mudar a sua comunicação, mostrar todo o tipo de segurança que você tem, mostrar todos os certificados que você tem, mostrar toda a sua política de higienização. São coisas simples que, às vezes, você não utiliza, que você não coloca, mas que fazem toda a diferença para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa ficar mais tranquila. Outro motivador também é ficar atraente, ficar sexy. Então, se a gente for perceber em roupa, tem muito isso. Não só roupa, mas carro também, principalmente carro conversível, que dá aquela sensação de ficar atraente. As pessoas olham mais pro seu carro, olham mais pra você que tá lá dentro. Outro ponto também é a questão do campo da estética. Uma coisa que tá em alta hoje em dia é aquele tal de lipo-led, que são pessoas magras que fazem aquele tipo de lipo só pra pessoas magras, que raspam o músculo pra deixar o abdômen mais visível. Então, olha que interessante, é um lipo pra pessoa que já é magra, só que a pessoa quer ficar ainda mais atraente, quer ficar ainda mais sexy. Então, consegue um retorno muito alto nisso. E lipo-led é a nova sensação do momento. E se você for ver também outros tipos, como botox, como tratamentos capilares, que não sejam pra saúde do cabelo, mas sejam pra estética, são sempre focados em ficar atraente. Então, é um mercado muito forte. Questão de unha, né? Aquelas unhas de gel, aquelas unhas de vidro, de fibra de vidro e tal. Enfim, você poderia ficar com a unha desse tamanho, igual a minha. Não faria a diferença. Mas não. Mulher que é unha maior, por quê? Porque atrai mais, chama mais atenção. Então, pode perceber que todas essas ações, elas são baseadas nesse motivador. Outro ponto, mais conforto também. Então, o conforto, claro, no carro, na roupa, em casa, numa viagem, num relacionamento, tudo isso importa bastante. E você pode, por exemplo, trabalhar com, por exemplo, coloquei aqui no livro, né? A questão de investimento. Então, investimento hoje, que você pode fazer, digamos, pelo seu celular, é um conforto. Você saber que, por exemplo, na XP, eles cuidam do seu dinheiro, investem pra você, é um conforto. fundos de investimento, são um conforto. Então, o conforto, ele não é necessariamente, onde eu tô sentado aqui, que é bem confortável. É tudo que te traz, algum tipo de, evitar dor de cabeça. Então, o que evita dor de cabeça, também aumenta o seu conforto. Ser diferente. Então, nós seres humanos, gostamos de ser diferentes. Então, se você for perceber, a gente inventa em carro, a gente inventa casa, né? Uma casa podia ser normal, quadrada, e alguém decidiu fazer, apartamento redondo, né? Não sei se você já viu os prédios redondos em São Paulo. Aí, tem gente que gosta de fazer em formato triangular. Aí, tem porta que é diferente. Então, decoração vai muito nisso, né? É sempre aquela questão de ser diferente, de fugir do padrão. Porque o padrão, aquela questão do padrão, se a gente tá no padrão de todo mundo, a gente se torna, digamos, invisível. Agora, se você se sobressai de alguma forma, você ganha mais atenção, mais visibilidade. Então, ser diferente, também acaba trazendo junto outros motivadores. Se você é diferente, às vezes, você pode ser mais atraente. Se você é diferente, às vezes, você pode economizar de alguma forma pra outra pessoa. Então, dá pra você ir conectando vários motivadores juntos. Outro é ser feliz, né? A gente busca ser feliz. Então, não é nenhuma novidade também. Se você for perceber, as viagens, né? São muito, assim, de felicidade. A maioria dos vídeos, dos promocionais, das propagandas, sempre focando no pessoal com alegria, com sorriso, feliz da vida. Só que eu gosto de falar que felicidade por si só, ela não é tão forte assim. Por que ela não é tão forte? Porque as pessoas preferem muito mais serem aceitas do que serem felizes. Pode perceber. Às vezes, sei lá, você preferia ser careca porque você não precisaria pentear o cabelo. Mas você escolhe não ser careca. Por quê? Porque você sabe que se você tiver careca, você vai ser zoado. Às vezes, você vai ser deslocado no seu meio, você não vai se sentir tão atraente. Então, às vezes, a gente prefere ser mais aceito, você ficar mais tranquilo do que realmente ser feliz com as nossas atitudes. Então, é um motivador que tem que ser utilizado de uma forma bem estratégica. Porque nem sempre ela é a mais eficaz. Outro ponto também é a diversão. Então, o motivador legal é a diversão. Parque de diversões, né? Trabalha muito com isso. Eventos também, entretenimento em si, trabalha muito com essa questão de diversão. E quanto mais um evento consegue trazer diversão, mais desejado ele se torna. Por exemplo, esses dias eu estava em Foz do Iguaçu e tem uma churrascaria que faz show, né? Então, na churrascaria você está lá comendo sua carne e você está vendo um show lá, um entretenimento. A ideia é o quê? É divertir as pessoas enquanto elas estão jantando. Porque não basta só jantarem, elas querem se divertir durante o jantar. Então, é um diferencial que eles encontraram trabalhando justamente com esse motivador. Um outro motivador aí para a nossa conta agora é mais conhecimento, tá? Então, se você trabalha com um público que gosta muito da parte acadêmica, você for perceber, isso faz muita diferença para eles. Então, questão de livros, documentários, palestras, eventos, eu não acho que seja um argumento tão forte, mas vai depender muito do seu público. Por quê? Se você está trabalhando com um público onde a parte acadêmica é extremamente importante, vai fazer toda a diferença. Digamos que você, sei lá, médicos, por exemplo, workshop para médico é totalmente baseado em conhecimento. Por quê? Porque ele vai usar aquele conhecimento depois para fazer algum tipo de cirurgia diferente e ganhar mais dinheiro. Então, se você for perceber, ele quer mais conhecimento, mas ao mesmo tempo o objetivo final é ganhar mais dinheiro. Então, eu digo que é um motivador de ponte, né? Porque ele faz a ponte para algum objetivo. Ou você tem mais conhecimento para ganhar mais dinheiro, ou tem mais conhecimento para ser mais importante no seu mercado, ou tem mais conhecimento para ser mais útil, para conseguir economizar dinheiro, economizar tempo, ou então para ter mais conforto. Então, eu acredito que seja um motivador que ele não finalize por si só e não seja o fim em si mesmo. Mas é bem interessante trabalhar dependendo do seu mercado. Outro ponto é ser saudável. Aí, agora você vai me falar, né, Victor? Pô, mas ser saudável não faz sentido. Se esse é um motivador tão forte, por que tanta gente hoje em dia não é saudável? Porque as pessoas querem ser saudáveis. Existe esse desejo, essa busca, só que é muito trabalhoso. Então, acaba que nem sempre as pessoas se dedicam o suficiente para levar uma vida saudável, mas elas querem. E é por isso que elas se iludem muito quando elas compram alguns tipos de produto. Por exemplo, a Herbalife mesmo. Eles vendem aqueles shakes, vendem cápsulas, vendem uma porrada de coisa e as pessoas compram, se iludindo que aquilo vai deixá-las saudáveis. Então, ela toma o shake, mas ao mesmo tempo ela vai lá e toma depois um milkshake, né? Ela toma um shake e vai lá comer um pastel. Então, assim, ela acredita que ela está tomando uma boa ação para a saúde dela, mas ao mesmo tempo ela não enxerga o contexto todo. Então, é um pouco de falta de conhecimento às vezes, ou então é um pouco de falta de vontade, de persistência, ou então simplesmente é uma forma dela liberar a consciência. Falar assim, olha, meu dia vai ser com uma dieta horrível, mas eu vou tomar meu shake da Herbalife. Então, ser saudável é um motivador, mas ao mesmo tempo as pessoas não executam por ser trabalhoso, por pedir muito, por pedir muito, muita dedicação, muito esforço, muita consistência. Então, esse é um ponto interessante. tanto que, se você for ver, quando tem um jeito fácil, as pessoas sempre querem. Uma cápsula emagrecedora sempre vende, uma cinta que te tira a barriga, sempre vende, uma cirurgia bariátrica, a maioria dos obesos querem. Por quê? Porque é o caminho mais fácil para, teoricamente, ser saudável. Porque elas querem ser saudáveis, mas não querem pagar o preço disso. Outro ponto, saciar curiosidade. Então, curiosidade é também um motivador muito forte. e se a gente ver isso no cinema. No cinema, a gente vê toda a trajetória da Marvel, por exemplo, que começou lá atrás, há mais de 10 anos, e culminou naqueles Vingadores Animal, do Thanos, o Homem de Ferro, que foi recorde de bilheteria. Então, eles construíram toda uma história para chegar num fim que todo mundo estava curioso. E tanta gente estava curiosa que se tornou um recorde de bilheteria. Mas a gente tem um exemplo ainda mais claro de curiosidade hoje em dia, que é o Big Brother. As pessoas pagam para terem acesso 24 horas a uma casa, para ver um monte de gente que elas não conhecem, mas porque elas estão curiosas para saber o que vai acontecer. Então, é muito interessante analisar isso. O Big Brother é muito movido por curiosidade. Você quer saber a intriga que vai ter, você quer saber qual vai ser a próxima briga, você quer saber quem vai ir para o paredão, quem vai sair do paredão, quem vai ser o anjo, quem que o fulano vai indicar para o paredão, ou quem que vai salvar. Enfim, é um monte de curiosidade juntas, percebe? E tudo isso faz com que seja um sucesso na TV brasileira. Outro ponto, mais conveniência também. Então, se você for perceber, isso é um motivador muito interessante, principalmente nos programas de assinatura. Eu assinei por bastante tempo a Wine, que entrega a caixa de vinho. Olha a preguiça, eu tinha a preguiça de ir no mercado comprar duas garrafas de vinho. A Wine entrega na minha casa duas garrafas de vinho. Então, eles me trouxeram a conveniência deles escolherem um vinho para mim, deles enviarem para a minha casa e eu só tenho que abrir e tomar. Isso pode ser visto em várias coisas. Hoje em dia, existe assinatura até de papel higiênico, que não deixa de ser conveniência. Você não precisa mais ir no mercado comprar papel higiênico, não precisa ir mais no mercado comprar bebidas, você recebe na sua casa. Então, a conveniência é também muito forte dependendo do seu mercado, porque, não digo só preguiça, mas a falta de tempo que a gente enfrenta hoje faz com que isso seja um grande diferencial. Outro motivador é a ganância. Aí você vai falar assim para mim, Vitor, eu não sou ganancioso. Beleza, mas no ser humano todo mundo tem um pouquinho daquela ganância no fundo. Eu vou falar disso até mais para frente. Então, alimentar a ganância também ajuda muito. Eu gosto de dar exemplo de pirâmide financeira, que é ganância pura. Para que alguém precisa de três carros, duas mansões, viagem num cruzeiro? Aquilo é ganância, aquilo está mostrando um mundo onde há excessos e a gente gosta disso. Eu mesmo, se eu pudesse eu teria dez carros. E tudo bem, eu aceito isso e não me julgo. Mas, há muita gente às vezes fica um pouco culpada, esse sentido culpado, mesmo que isso seja uma vontade inerente. Outro exemplo são os políticos. Os políticos, eles têm dinheiro, eles podem viver tranquilos, eles não precisam de mais. Mas eles continuam lá no poder, roubando, 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 desviando dinheiro, desviando dinheiro. Por quê? Ganância. Então, muitos mercados a gente consegue enxergar isso. Tem gente muitas vezes que não abandona o barco da empresa, não aposenta. Por quê? Porque quer continuar no jogo. Então, aquela questão de às vezes a pessoa quer continuar se sentindo importante, pode ser. Pode ser mais de um motivador. Mas o ponto é que a ganância também é muito forte. A culpa, eliminar a culpa também é um outro motivador bem interessante. Por exemplo, um pai ou uma mãe que sente que não é um bom parente, acaba que se sente culpado. Será que eu estou cuidando do meu filho direito? Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo uma boa esposa? Será que eu estou passando há pouco tempo fora de casa? Tem até um estudo interessante que fala que existem muitas joalherias, lojas de joias perto de aeroporto. Por quê? Porque a pessoa viaja a trabalho, ela se sente culpada de viajar a trabalho e ficar longe da família, aí ela compra uma joia para levar para a esposa na volta. Então, é uma forma dela eliminar, extinguir a culpa que ela tem de às vezes passar pouco tempo dentro de casa. Olha que louco, por isso que joias tão próximas de aeroporto ou então de lugares de grande movimentação acabam fazendo grande sucesso. É uma forma de apagar isso. E tem também a questão às vezes do pai que dá muito presente para o filho. Por quê? Porque ele quer de alguma forma eliminar a culpa que ele tem de não passar tanto tempo com o garoto. Ele fala assim, ah, eu vou dar um presente para que eu consiga pelo menos deixar um pouco mais feliz. então é uma forma de excluir a culpa. Eliminar o medo também. Esse é o último aqui e talvez um dos mais poderosos. A gente tem medo de tudo, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de falar em público, a gente tem medo de ser excluído, a gente tem medo de ser largado, a gente tem medo de ficar solitário, a gente tem medo de ficar pobre, a gente tem medo de um monte de coisa. Então, o medo ele é um motivador muito forte. seguro de carro foca muito nisso, se você for ver. O nosso medo de perder o carro é tão grande que a gente paga um seguro de às vezes três mil reais ou então dependendo cinco mil reais ou dependendo um carro mais caro dez mil reais para a gente ficar tranquilo sem medo de perder o carro. Entende? Então assim, beleza, ufa, estou pagando seguro, eu não quero usar essa coisa, mas agora eu estou mais tranquilo porque eu sei que eu posso andar com meu carro sem medo de perdê-lo. É interessante analisar isso, é um motivador muito forte. Seguro de casa também, todo tipo de seguro entra nessa jogada e também entra a questão dos medos que a gente tem que a gente tem que enfrentar nas nossas vidas, cada um tem seus medos. Então, por exemplo, quando eu estudei hipnose, na hipnose você consegue trabalhar esses medos durante as sessões e todo mundo tem algum tipo de medo e quando você pensa assim, bom, eu posso eliminar isso, eu posso viver normal, brilha os olhos. Então se você tiver alguma forma de ajudar o seu cliente a eliminar algum tipo de medo que ele tenha, você vai conseguir uma galera muito forte comprando de você. Bom, então esses são os motivadores aqui, aí no livro até tem um exemplo da Volvo que eu coloquei, que na verdade se você for perceber ela se encaixa em diversos motivadores, mas está no livro esse, então eu vou dar um outro exemplo. Dá um exemplo de... Dá um exemplo de... Quando a gente faz uma viagem, tá? Então uma viagem, se você for ver, ele trabalha muito a questão de sentir-se a... Sentir-se bem. Você está fazendo uma viagem, você está se sentindo bem pra caramba, você está viajando, você está conhecendo uma praia nova, você está conhecendo um lugar novo, é legal. Você se sente importante, querendo ou não, porque é muito difícil viajar, então quando você viaja, você fala, caramba, eu estou conseguindo realizar isso, eu estou conseguindo ir pra fora do país, coisa que nem todo mundo pode, querendo ou não, você sente essa... Você sente esse um pouco de prestígio, um pouco de... um pouco de benefício que você tem a mais que os outros. Quando você faz uma viagem e você também sente que você não está pagando caro, você está economizando dinheiro. Então fala assim, pô, que legal, comprei um pacote em promoção. Você está economizando dinheiro ali, que é um outro motivador. Se você fecha com uma agência de turismo, você está facilitando o seu trabalho, porque ao invés de você ter que ligar pra cada lugar, pra fechar passeio, fechar traslado, hotel, voo, você vai lá na CVC, fecha tudo isso. Então eles facilitaram o trabalho pra você, porque eles te deram tudo mastigado. A segurança também, dependendo do lugar, se você for, por exemplo, pra um país que é seguro, você vai estar buscando a segurança. Você não vai querer ir pra Coreia do Norte. Não vai. Nem tem como entrar lá. Por quê? Porque lá não é seguro. Então é muito importante também analisar isso, que a gente escolhe lugares que a gente se sente seguro. Atraente também, viajar, querendo ou não, a gente se sente um pouco mais atraente. A gente, não digo atraente no sentido físico, mas atraente no sentido de ter novas experiências, de conseguir atrair mais pessoas perguntando sobre a viagem. Você ter uma conversa a mais, um bate-papo, no dia-a-dia, você poder contar suas experiências no local. Então isso também acaba se sentindo, sendo uma coisa bem interessante pra gente trabalhar. Conforto, dependendo do lugar, se você escolheu um... Por que você escolheu um resort de cinco estrelas em vez de escolher um hostel? Porque você queria conforto. Então também é um motivador. Ser feliz, obviamente. Ser diferente, dependendo do país. se você, por exemplo, se você for pro Vietnã. Por que você tá indo pro Vietnã? Às vezes você quer ter uma experiência diferente dos outros. Então também é um motivador, é diferente, como eu falei antes. Divertido, obviamente. Curiosidade. Ah, eu tenho curiosidade de conhecer o Vietnã. Saber os lugares da guerra que teve com os Estados Unidos. Beleza, uma curiosidade que você tem e que você vai saciar quando for pra lá. E questão do medo. Então se você escolhe, por exemplo, um lugar que... Um lugar que te deixe confortável, que você não tenha que enfrentar nenhum dos seus medos, você vai preferir. Por quê? Porque você não quer também... Ah, sei lá, se você não gosta de altura, você não vai querer pular de paraquedas. Então você não vai escolher um passeio desse, você vai escolher um passeio que fica mais no chão. Então todas as escolhas nossas são baseadas nesses motivadores. É que a gente faz isso de forma automática. Isso que é o legal do nosso inconsciente. Mas se você parar pra analisar, muito do que você faz no seu dia a dia é baseado nesses 20 e poucos pontos aí que eu falei agora nessa aula. Fechou? Então é isso. Reveja essa aula se for possível. Faça as anotações. Coloque em prática. Entenda profundamente. Porque quando isso se tornar automático pra você, vai ficar muito mais fácil de você aplicar na sua estratégia de comunicação, na sua persuasão. Qualquer dúvida então, só me falar. Um forte abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.